É o Face Blue, viado! Matei o Face Blue, viado! Tô matando o Face Blue, mano. Mano, eu tô... Eu entrei numa partida gringa e simplesmente o Face Blue tá aqui, mano. Simplesmente isso, cara. E meu controle não quer ligar mais. Mas eu tô numa partida com o Face Blue, viado! Mano, eu sou um inscrito desse vagabundo. Meu Mertag tá batendo, hein, velho? Caralho, é ele mesmo, mano. Esse safado. Esse safado, mano. Eu vou clipar ele, mano. Nossa senhora! Tô jogando com o Face. Tô jogando com o Face. Vou clipar um Face. Eu vou clipar um Face. Porra, mano. Nossa senhora! Ah, agora eu começo a jogar que nem um retardado. Quer ver? 6 barra 8. Nossa, eu quero muito... Eu quero muito clipar ele! Véi do céu! Véi do céu! Eu quero clipar nele, mano. Caralho! Caralho, mano! Vai acabar já essa partida. Meu Deus, metade da partida do meu controle ficou desligado. Mas não dá nada. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é ele mesmo. Mano, vai ser ele, véi. Pior que vai ser ele, véi. Nossa, mano! Mano, quase que eu levei um clipe dele. Aê, levamos esse safado. Reconhecimento inimigo avistado! Eu não sei nem o que eu faço aqui, véi. Tô me vendo com o Blue, mano! Esse demônio! Caralho, mano! Eu queria muito pegar clipe nele, véi. Mas não tá dando. Mano, é o Blue. Vamos ver se foi dele o clipe. Olha, não é que foi. Caralho, mano! Olha o turnão do vagabundo! É agora, mano. É agora, mano. Vamos clipar no Blue. Vamos clipar no Blue. Facinho de achar ele, véi. Nossa, um tanto de cara de sniper, véi. Caralho, eu quero clipar o Blue. Blue, mate. Será que eu vou aparecer num vídeo dele? Tomara, véi. Tomara que eu apareci num vídeo dele. Tô aparecendo os carinha quando encontram comigo. Deve ser a mesma sensação. Só que é eu encontrando o meu ídolo. Um dos, né? Um dos. É um dos que eu acompanho. Não é o principal. Se fosse um spread, mano, aí eu tava surtando. Mas ele é pica demais, véi. O cara é pica demais, véi. Ai, sai daqui. Sai daqui que eu vou clipar o Blue. Nossa, esse cara não desistiu de mim, véi. Não desistiu de mim de jeito nenhum. Ah, hitmark, mano. Porra. Não faz isso comigo. Nossa, eu tô de cara, né? Eu quero clipar o Blue, caralho. Nossa, mano. Ai, viado. Ai, viado. Venha, menino, venha. Ai, Blue me matou. Ai, caralho. Olha as ideias, mano. Olha as ideias. Olha as ideias. Olha as ideias. Só vamos, irmão. Só vamos. Lutar negativo em cima de mim. Nossa, mano. Que delícia de partida, véi. Eu nunca mais vou sair daqui. Nossa, eu quero clipar ele demais, mano. Mano do céu. Mate o Blue. Mate o Blue. Mate o Blue. Olha ele aqui, safado. Fudeu. Fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Olha o tanto de cara. Mano, eu quero aparecer num vídeo dele, véi. Esse safadão. Ai, fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. É. Fudeu mesmo. Olha o Blue me matando, viado. Agora que ele pega um clipe nessa porra. Aparecer nesse clipe. Ou não. Eu quero pegar um clipe nele. Quero pegar um clipe e ser a final do jogo, viado. Minha meta desse gameplay aqui. Nossa, viado. Nossa, mano. Nossa, vagabundo. Triple kill aqui, mas triple kill não serve, não serve. Nossa senhora. Que que é isso, cara? Que que é isso, cara? Nossa. Vem, vem, vem. Ai, meu Deus. Vai explodir tudo aqui, mano. Caralho, é do teammate. Safadão, hein? Tô me matando o Face Blue. Que alegria. Não, esse aqui, lógico que não vai aparecer no vídeo dele, né? Tá perdendo pra caralho. Ah, mas esse aqui vai dar vídeo meu. Ou se vai. Vem, seu safadão. Apareceu os caras atrás, né? Espera aí, time. Olha só. Olha só. Nossa. Quase. Quase que eu colaterei ele. Nossa senhora. Nossa, o teammate levou geral ali, viado. E o spawn vai virar. Vixe, com certeza o spawn vai virar. Nossa. Teemate, teammate. Teemate usou esse bagulho aí. Ninguém vai conseguir explodir. Ele vai roubar todas as kills. Nossa, mano. Quarenta kills. Quarenta kills em cima do blusão. Vambora. Vamos dar aquela carregada marota aqui. Nossa, o tanto de explosão aqui, véi. Caralho, será que ele saiu? Saiu não. Tá aí ainda. Sai não, Blue. Sai não. Blue, não sai. Não sai que eu vou te clipar. Ai. Blue. Blue tá vindo ativo. Ai, Blue, Blue, Blue. Cuidado comigo, Blue. Cuidado comigo, Blue. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Mano do céu. Caralho, tio. Tamo destruindo aqui os caras, véi. Destruindo, viado. Destruindo. Nossa. Olha as balas que eu errei agora. Que feio. Bluezinho. Bluezinho. Aqui não, Bluezinho. Aqui não, Bluezinho. Tamo em primeiro, Bluezinho. Meu Deus. Salvamos, irmão. Salvamos. Ó, Blue, ó, Blue. Nossa, safado. Só porque eu tava stunado, véi. Tava stunado, não deu pra fazer nada. 56, véi. Vamos dropar mais kills aqui. Caralho, eu tô morrendo demais. Meu Deus, mano. Pô, deixa eu spawnar, galera. Aqui não. Mano, vai ter uma galera tão grande aqui, véi. Cadê o resto dos caras? Aqui. Vem, ixi. Cuidado que o bicho é jump choteiro. Nossa senhora, mano. Nossa, mano do céu. Olha. Olha o que que é ruim, véi. 63 barra 38 em cima do Flaze Blue. Do Flaze. Flaze, Flaze. Flaze Blue. Meu Deus, mano. Meu Deus. É, vai ser aquele clipe do cara. Levou quatro negros de uma vez. Tamo jogando com o Flaze Blue, viado. Meu Deus, mano. Mano do céu. Que jogo que foi esse, cara? Tamo sentando louco aí, mano. Jogando com o Flaze Blue. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever no canal. E é nóis, mano. Provavelmente vai ter outro vídeo que eu não vou sair dessa sala nunca mais. Então, esperem outro vídeo essa semana. E é nóis, mano. Valeu. Falou. E fui. E foi. E foi. E foi. E foi. Obrigado.